Boa, rapaziada! Clima gostoso lá no Parque São Jorge, no CT do Corinthians, invadiram até a sala da presidência. Vocês têm noção do tamanho da crise que vive o Corinthians em um momento, em uma semana, que antecede o clássico, né? Ou seja, ó a polícia passando aí, já deve ser questão lá do Corinthians que tá pegando. Bom, se você é novo aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Tem jornalista, inclusive, defendendo uma teoria de que o Corinthians vive, nesse momento, a sua pior fase política. E são jornalistas ali que já participaram ativamente do dia a dia do clube, né? Sei que muitos estão vindo aqui pela questão da publicação do Zé Roberto, a gente já vai comentar. Inclusive, pedi pra quem não tá inscrito aí no canal, verificar se tá a inscrição ativa mesmo. Se não tiver, ativa de novo, se inscreve de novo. Pra gente começar a trocar essa ideia aqui, inclusive, tá? Se você tá recebendo aqui a notificação desse vídeo, eu também vou estar ao vivo, tá? No Insta Verde TV pra falar dessa bagunça do Corinthians. Hoje tem jogo na rodada, inclusive, né? Lembrando também que o canal é parceiro da 1xbet. Tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, você encontra aí o link da 1xbet. Você pode cadastrar, se você não for cadastrado, utiliza também o cupom Insta Verde que dobra o seu depósito. Hoje joga... tem dois jogos, um mais interessante que o outro, na verdade, né? O jogo do Fluminense com o Vitória é um jogo interessante, porque o Fluminense precisa vencer pra sair da zona de rebaixamento. E o São Paulo enfrenta o Criciúma em casa, tá? O São Paulo, que vem de dois resultados adversos, pode aí voltar a se reabilitar no Campeonato Brasileiro, voltar a subir. Ou o Criciúma, que tem jogos a menos aí, pode ser um time, quem sabe, a brigar por algo maior no Campeonato. Uma Libertadores, Sul-Americana e por aí vai. Então, aqui na descrição você encontra a 1xbet, certamente, terá odds abertas pra esses dois jogos que eu citei. E pros principais campeonatos do mundo. Vamos primeiro só rapidinho falar, na live eu quero aprofundar um pouco mais, de que eu não lembro, tá? Do momento tão tenso do Corinthians perto de um clássico contra o Palmeiras. Eu já lembro do Palmeiras. Momentos também que nem eram tão tensos assim. Mas o Corinthians vem num estado de pressão que eles nem sabem, pra vocês terem uma noção de como tá a coisa, se o Augusto amanhã não vai renunciar. Se o treinador vai ser o Antônio Oliveira pro clássico. Esse é o nível da bagunça, fora que o Corinthians tem muito mais ocupado as páginas policiais do que as esportivas, cara. Isso é assustador. Então, com certeza, o Corinthians vem extremamente pressionado. Eu não tô colocando nenhuma imagem aqui nesse vídeo, até pra gente conseguir subir ele no nosso horário tradicional aqui, tá? Então, a única imagem que eu vou colocar é o post do Zé Roberto. Queria saber muito a sua opinião, como que você visualiza. O Palmeiras, por um lado, tem desfalques. O Corinthians está destroçado, rapaziada, financeiramente, politicamente, economicamente. A parte de autoestima dos jogadores. Então, eu não lembro, tá? Eu lembro momentos que o Palmeiras tava ruim, que foi enfrentar o Corinthians. Obviamente, tivemos vários momentos e recortes históricos nesse sentido. Mas, do Corinthians, nesse sentido, pra jogar um clássico que, inclusive, nem em casa é, pode ser que eu esteja esquecendo de algum momento, né? Mas, eu não lembro. Eu não lembro o Corinthians, numa véspera de clássico, estar, assim, tão pressionado por algum resultado. Que, obviamente, é não perder, né? O Corinthians empatando novamente com o Palmeiras seria uma vitória pro Corinthians, uma baita derrota pro Palmeiras pelo momento. Mas, novamente, aí, o Corinthians apresentando um cenário que parece tudo indicar que o time vai flertar com a Série B. Porque não dá pra garantir a queda do Corinthians, mas que vai passar o campeonato inteiro flertando com a Série B. O Palmeiras pode empurrar o Corinthians ainda mais pra isso ou, de certa forma, resgatar, né? Já aconteceu várias vezes na nossa história de, infelizmente, a gente resgatar times que brigam pelo rebaixamento. O que aconteceu com o São Paulo, recentemente. O Palmeiras tivesse vencido o jogo contra o São Paulo, naquela edição. O São Paulo brigava até, podendo cair, o Palmeiras poderia ter atrapalhado a vida do São Paulo demais. O São Paulo reabilitou em cima do Palmeiras. Não sei se vocês lembram disso, mas isso aconteceu recentemente. Eu não lembro a edição do Campeonato Brasileiro qual foi. Se foi uma edição antes do São Paulo brigar pelo título ou se foi uma depois? Eu não lembro, mas aconteceu. Sobre esse post do Zé Roberto, pessoal, é um post que, literalmente, né, esse aqui, ilude o torcedor. Esse aqui é uma publicação que o Zé Roberto tá ali com o Gabriel Jesus, pela amizade que tem, tá indo ao jantar, almoçar, sei lá. E ele posta a legenda loading, ou seja, carregando. E aí muito torcedor acaba enviando pra gente, bastante mesmo, só enquanto ele publicou a foto, já começou a galera a enviar, ainda deve ter gente enviando publicação. E o que representaria uma contratação? Porque esse loading, ele pode ser várias coisas e até uma brincadeira. Uma hora o Jesus vai voltar pro Palmeiras, galera. Uma hora o Gabriel Jesus vai voltar a jogar aqui. Mas eu acredito que essa hora é 2026, depois do Mundial de Clubes. A contratação do Gabriel Jesus, ela representaria a maior contratação de clubes, com certeza, dos últimos anos, né, e até da história do futebol brasileiro. E é uma contratação hoje impagável pro modelo futebol brasileiro, pelo que o Gabriel Jesus recebe, semanalmente e por mês, né, e o que o Gabriel Jesus vale no mercado. São 70 milhões de euros, é um valor que é incompatível com o futebol brasileiro. Ontem, inclusive, a gente elogiou, na nossa transmissão pré-jogo, a forma como o Palmeiras valorizou no mercado de transferências o seu elenco, mas ainda a gente não tá numa condição de fazer esse tipo de negócio. Ou seja, pro Gabriel Jesus voltar pro Palmeiras, precisa de mais duas temporadas para que o valor dele fique basicamente o valor do Felipe Anderson, o valor do Veiga, né, o valor de jogadores que a gente tem aqui e jogadores agora que a gente contratou, o valor do G.I., será que dá pra pagar no Gabriel Jesus? Será que o Arsenal aceitaria 50? 60 milhões de reais pro Gabriel Jesus? Obviamente que não, né, porque se ele vale 70 milhões de euros, talvez o Arsenal aceitaria algo pra baixo disso, mas algo pra baixo disso ainda vai representar 200 milhões de reais, 180 milhões de reais. Então, se o Palmeiras, de alguma forma, sei lá eu, conseguisse costurar uma contratação dessa, ela seria muito maior que a do Gabigol. O Gabigol, por sua vez, já tem páginas aí atualizando, falando que está compatível aos valores com que o Palmeiras acredita. Então, obviamente, hoje, falar de Gabriel Jesus e Gabigol é mais fácil você ver o Gabigol aqui do que o Gabriel Jesus. Então, a volta do Gabriel Jesus, primeiro, tem que partir muito dele. Segundo, o tempo tem que ser um pouco mais generoso. Não daria pra fazer isso aí hoje. Se, caso conseguir, é uma contratação de um impacto inexplicável. Claro que, uma vez que o Palmeiras joga o Mundial de Clubs, oferta possibilidades, isso sim, eu concordo que oferta possibilidades. Mas, ainda assim, é uma possibilidade além do que a gente poderia pagar e daquilo que os jogadores do elenco do Palmeiras recebem. Então, queria saber a opinião de vocês, mas eu acho, não vou falar impossível, mas bem improvável que esse negócio saia. Comenta o que vocês acham. Eu acho que, no final das contas, o Zé Roberto quis, com a publicação, gastar um pouco ali, gerar um engajamento. E, claro, fazer uma referência ao Palmeiras, mas não nada que a gente pode comemorar ou ficar e viver essa expectativa, tá? O Abel precisa de um centroavante assim, ele mesmo já citou, que ele gosta de trabalhar com três diferentes. O Jesus é esse, o próprio Gabigol é esse, mas, por enquanto, por hora, é só a expectativa. O Gabigol também só poderia chegar no Palmeiras ano que vem. Então, de uma forma ou de outra, são negócios que, no mínimo, vai demorar até 2025. Queria saber a opinião de vocês, tá? Até o momento, o Palmeiras também não divulgou a questão do Murilo, então eu imagino que ele vai para o Clássico. A gente tem o Murilo para o Clássico por hora, tá? Hoje foi feita a apresentação do Maurício. E tudo isso aí a gente conversa no Ao Vivo do Insta Verde TV. Conto com a participação de vocês e o link já está lá no Insta Verde. Tamo junto, até daqui a pouco no Ao Vivo e valeu, rapaziada!